Boa tarde a todos, uma grande honra para mim estar aqui de volta a Goiás, a Goiânia, aqui aprendi a admirar essa terra. Temos aqui uma lembrança maravilhosa na minha vida, que foi o Congresso dos Tribunais de Contas, que aconteceu em 2017, acho que foi isso. Tivemos a felicidade de ter Goiânia como sede, o TCM do presidente Joaquim, o TCE do antigo presidente Kennedy, mas também já era do presidente Selmar, de todos os conselheiros, servidores, membros, procuradores. Então, para mim, é uma grande alegria. Agradeço imensamente ao convite que foi feito pelos organizadores do evento, os dois tribunais, a Ronaldo Chadi, o professor Juca, pelo convite. Para mim, tem esse tempero de volta a Goiás e tem também essa felicidade de estar no evento do direito financeiro, que é a área que eu mais milito, a área que eu gosto, que eu tenho escrito sobre isso, estudado. Então, Chadi, ao mesmo tempo, enaltecer a importância desse evento, a temática que envolve o objeto do direito financeiro, e a importância de se discutir isso no âmbito dos tribunais de contas, da gestão, da sociedade, da academia, palestrantes de escola, professores, especialistas na área do controle externo, da gestão. Então, Chadi, professor Juca, parabéns pela organização, agradeço pelo convite. Eu queria saudar aqui os demais colegas, conselheiros de todo o Brasil, substitutos, procuradores. Um abraço fraterno a todos, parabenizar o professor Raul Veloso, como sempre, brilhante, temperando conhecimento com humor. Estava dizendo, Edilberto, quando vi o senhor falar, como se eu pudesse, é um sonho que a gente tem de poder, com os anos, manter essa verve, a verve do humor, a verve da leveza, falando de coisa grave, de coisa séria. Parabenizar também a Edilberto pela palestra, por trazer-se essa boa prática desse controle concomitante, de prevenção, de alerta, nessa área fiscal tão relevante, que eu, ao final da minha exposição, também farei aqui uma menção a esse papel do Tribunal de Contas como guardião da responsabilidade fiscal. O tema principal é o aprimoramento dos tribunais de contas, mas, dentro desse contexto maior de aprimoramento, tem essa atuação nossa estratégica na defesa da sustentabilidade fiscal, do equilíbrio fiscal. Então, para mim, é uma alegria, como o tempo é curto, eu queria umas três horas também, já que o tempo é imenso, e aqui vou dar uma pincelada de alguns aspectos que eu achei relevante trazer para todos vocês. Primeiro, não tem como não falar dos antecedentes. Se você fala de aprimoramento, de mudança, de reforma dos tribunais de contas, do modelo de controle externo, não tem como fazer um olhar para o passado e ver os avanços que já houve nessa atuação dos tribunais de contas ao longo, sobretudo, dos últimos 30 anos. Essa quadra que dá início, que tem início com a Constituição Federal de 1988. É o que eu chamo da primeira primavera. Houve várias primaveras nos tribunais de contas, no sentido de mudanças qualitativas, estruturais. Mas a Constituição Federal de 1988 ampliou o leque de atuação dos tribunais de contas. Quando a gente olha para aquele artigo 70, combinado com 71, vê que a área é enorme de atuação, por isso que há um hiato ainda destinado a nós ocuparmos. Ela foi feliz quando tratou, quando já evoluiu na questão da composição dos tribunais de contas, quando previu uma participação especial do poder legislativo, dos auditores, conselheiros e ministros de substitutos, do papel do Ministério Público de Contas, da auditoria, do corpo técnico. Então, a Constituição foi muito feliz e nos deu uma alta responsabilidade. Uma segunda primavera que eu também chamo a atenção, entre várias que já houve, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O tribunal já tinha sido enaltecido com a Constituição Federal de 1988 e ganha um novo fôlego com a responsabilidade que a legislação deu a ele para garantir a efetividade dessa norma republicana chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse reconhecimento, e aí há vários avanços, que eu aqui não posso falar, senão o tema vai ser mais para o passado, e a Dilberto já alertou que a gente tem que olhar para o presente e para o futuro. Esses avanços foram reconhecidos, sim. A gente nota isso, quem acompanha os tribunais de contas de 10, 15, 20 anos atrás com hoje, o respeito é maior por parte da sociedade, por parte da academia, por parte dos próprios gestores, que também criticam a gente, claro, a gente merece algumas das críticas, mas existe um reconhecimento da importância da essencialidade dos tribunais de contas. Isso foi confirmado a partir de uma pesquisa que foi feita, que é a conselheira Heloísa Helena, do TCE, e que também é membro da diretoria da Tricom e da própria Audicom, Associação dos Ministros e Conselhos Substitutos, e foi a Audicom, a parceria da Tricom com a Audicom, quando eu era presidente da Tricom, nós fizemos com o Ibope, com a CNI, teve uma pesquisa de 16, nove perguntas a nível nacional, mostrando que a população brasileira, de norte a sul, leste a oeste, reconhece a essencialidade e o papel dos tribunais de contas. Tem alguns cenões, na parte do conhecimento, apenas 17% conhece o que a gente faz, vejo o desafio da nossa comunicação, tem algumas críticas em relação ao desempenho, a atuação mais técnica, mas, em princípio, aquilo que era uma ameaça nos anos 90, a distinção de tribunais de contas, passou a ser um reconhecimento, mesmo nesse reconhecimento tendo um aspecto crítico que é importante para a nossa própria evolução. Ora, mesmo diante desses avanços, e não tem nenhuma instituição, nenhum poder no Brasil hoje, que não enfrente uma crise, mesmo diante desses avanços, de aprimoramentos, desse reconhecimento, nós vivemos, o sistema de tribunais de contas vive também uma crise. É uma crise que está inserida no contexto mais geral. Nós estamos inseridos em uma crise mundial, de testes sobre a democracia, importante. Nós temos uma crise nacional que envolve também um desafio do processo democrático, nós temos o desafio fiscal, econômico, e temos até uma crise de natureza psicológica. Vivemos tempos binários, de extremismo, ou é preto ou é branco, não existe lugar para o meio termo, para as ponderações de racionalidade, de bom senso. Então, nós estamos inseridos, então, nesse caldo dessa crise, quase uma crise de tempestade perfeita. No sistema de tribunais de contas, temos uma crise particular, claro, como eu digo, não há instituição que escape a uma crítica que enseja aprimoramentos, nós temos uma crise em relação a de desempenho mesmo, isso que a Dilberto falou aqui, na crise fiscal, qual o nosso papel, eu falarei sobre isso mais devagar daqui a pouco. Temos a crise ética, não é privilégio dos tribunais de contas, mas o setor público, de uma maneira geral, tem sido assolado por uma crise ética de membros, de autoridades públicas, isso também nos afeta, e precisamos ter essa consciência e enfrentar essa questão. Então, é um momento, existiram os avanços, existiu o reconhecimento, há também a crítica, há também essa crítica importante, essa crise que a gente tem que enfrentar e aí se inspirar nos clássicos, e entender essa crise como uma oportunidade de evolução. evolução que se insere também nesse conceito de inovação, os tribunais precisam se reinventar, isso que o TCE do Ceará está fazendo, de uma nova forma de dar mais efetividade ao controle do equilíbrio fiscal, outros tribunais também fazem, isso é importante, essa busca pela tecnologia, do controle em tempo real, com o comitante, do vínculo com a academia, do vínculo com essas startups, as empresas de tecnologia da informação, essa janela acadêmica da tecnologia tem que estar sempre presente, sob pena de perder esse bonde da história, e ficar um controle analógico. Eu digo hoje que o controle, de maneira geral no Brasil, ele pode ser conceituado como controle digital. Tem esse paradoxo com a gestão, que em alguns aspectos ainda é analógica, mas nós não podemos perder essa janela, que é a academia e a qualificação dos técnicos, dos servidores do Tribunal de Contas e dos colegiados, e dos membros, e antenado com a academia e com os avanços do setor tecnológico. Ora, dentro dessa perspectiva de aprimoramento, de mudança, de reforma, tem uma coisa que eu acho que é, tem dois caminhos, que eu sempre falo, e eu chamei um dos caminhos de um pássaro na mão. Isso que nós temos hoje, que foi uma grande conquista, o modelo de tribunais de contas que nós temos hoje na Constituição Federal, quando a gente olha o artigo 31, o artigo 70, 71 ao 75, essa é a essência do controle externo brasileiro, a gente vê que é um modelo avançado, é um modelo que demanda muito poder. Nem sempre é aquele poder que, às vezes, o cidadão pensa que a gente tem, que a gente não tem. Essa é uma questão de comunicação, de explicar o nosso papel. Mas é uma gama grande, quando você olha que o tribunal pode apreciar legalidade, legitimidade e economicidade, subvenção, renúncia de receita, quanto à legitimidade, o caráter operacional, que é o caráter da efetividade, da eficiência da política pública, é um leque enorme. O controle de conformidade, da regularidade das contas, o controle da efetividade da política pública, como eu já falei, é um leque enorme. O primeiro desafio nosso é assegurar e ter como firme esse pássaro na mão. Tem que cuidar, tem que zelar desse pássaro, que é o atual modelo constitucional. E aí, nós temos, então, que buscar a efetividade, a máxima efetividade da Constituição em relação às nossas competências. O ministro Juárez Brito diz, com a sabedoria de sempre, que a Constituição foi muito generosa com os tribunais de contas, e olha que a gente tem que zelar, tem que cuidar dessa generosidade constitucional para cumprir o nosso papel. Que aquela letra que está na Constituição Federal saia do papel e implique realmente um controle efetivo e transformador da gestão. A rigor, o que o tribunal quer não é punir gestor, não é alertar gestor, é que melhore a gestão. E usamos os nossos instrumentos. Então, eu destacaria o programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, que é coordenado pela Tricom, com apoio do IRB, com apoio dos Tribunais de Contas do Brasil, dos servidores, todo mundo envolvido numa verdadeira revolução em matéria de avanço dos tribunais em busca de cumprir a efetividade. Quando eu falo que a gente tem um hiato, não é diferente do Judiciário, não é diferente do Ministério Público, todos precisam lutar dia a dia para poder cumprir melhor o seu papel. É como o copo que está ali, que era muito pouco preenchido de água no início, está mais da metade, mas ainda falta um potencial para a gente cumprir esse atual modelo. Então, esse projeto do Qualidade e Agilidade, que tem as resoluções diretrizes em várias áreas, do controle preventivo, preditivo, concomitante, da questão da comunicação do tribunal, da auditoria, das corrigidorias, do planejamento estratégico, do prazo para redução de estoque processual, uma série de questões. As resoluções da Tricom, e mais um marco de medição, que dá efetividade a essas resoluções, embora não tenha poder coercitivo, é, de fato, a busca por um tribunal de contas ideal, que possa cumprir esse ideal constitucional e dar máxima efetividade àqueles dispositivos. Então, eu sou muito feliz de ter participado de uma quadra da Tricom, e que podemos dar um aprimoramento nesse marco de medição, continua firme, como sendo a bandeira prioritária, porque, através dela, os tribunais de contas do Brasil vão deixando de ter essa simetria maior, vão se uniformizando no sentido de padrão, de desempenho, o que é importante para todo o sistema. Outra questão importante, em relação ao modelo atual, é a defesa desse modelo. Ora, a partir do momento que você avança, começam a aparecer forças que vêm de encontro a esses avanços. Então, nós temos que ter uma defesa judicial importante, porque, ao longo desses 30 anos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu muitos papéis nossos. Foi, de fato, ele aprofundou a nossa competência. Por exemplo, o poder geral de cautela não está escrito na Constituição Federal, mas o Supremo foi lá e disse que é um poder implícito, o tribunal tem poder geral de cautela, em várias atuações, outras não, mas, na maioria, o STF, por exemplo, que é quem interpreta a Constituição, ele, de fato, enalteceu o papel dos tribunais de contas. Mas, de vez em quando, você tem uma jurisprudência que mitiga, que involui. Então, é preciso estar atento. E aí nós temos não só um papel dos tribunais de contas, com as suas procuradorias jurídicas, que são importantíssimas, mas também da Tricom, que tem esse papel jurídico de ingressar com as ações de inconstitucionalidade, quando vem legislações estaduais, federais, que mitigam a nossa competência. A Tricom tem tido um papel importante na defesa judicial. E há também um âmbito importante que é a defesa legislativa. Ao mesmo tempo que nós avançamos, seja pelas qualidades, seja pelos defeitos, tem uma série de novas proposições legislativas, algumas que vêm ao encontro do aprimoramento, outras que não, que vêm justamente para mordaçar, para mitigar. Então, é importante o sistema, como um todo, estar atento a esses movimentos de preservação desse pássaro na mão, que é o que temos hoje. E foi com ele que nós avançamos em relação a esses 30 anos de Constituição Federal. Então, aí um papel importante das entidades representativas, o Colégio de Presidentes, aqui com o nosso querido Edilson Silva, tem um papel estratégico de convencimento do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, junto com a Tricom, capitaneando, liderando esse movimento, junto com o Instituto Barbosa, a Abracom, a Audicom e todas as demais entidades do sistema de controle externo. Vamos para a frente. Aí eu entro no voo mais alto, o pássaro na mão, e tem a perspectiva de um voo mais alto. Já dizia Heráclito que a única coisa que não muda é a mudança. As coisas, todos nós queremos nos aprimorar todos os dias, reconhecemos os nossos valores, as nossas qualidades, como pessoa, como cidadão, mas temos os defeitinhos e lutamos para poder nos aprimorar. Então, isso vale também para as instituições. E eu repito, não é um privilégio dos tribunais de contas, todas as instituições precisam sempre estar atentas para essa auto-reflexão, fazer aquilo que os clássicos também diziam, de conhecer a si mesmo, tem que conhecer a si mesmo, saber as suas qualidades, mas também saber os pontos, os desafios que sejam aprimoramento. Nesse voo mais alto, nós temos o tema da reforma constitucional. Nenhum modelo é perfeito. Se você olha, já teve uma reforma grande no Poder Judiciário e já se fala numa nova reforma do Poder Judiciário. Mesma coisa em tribunais de contas. A Constituição Federal implicou uma reforma e está na hora desse tema ser debatido, ser aprofundado que é o tema da reforma constitucional. Existem proposições, tramitando o Congresso Nacional, existe uma PEC, a PEC 22, barra 2017, da Tricom, que foi protocolada pelo ex-senador Cássio Cunha Lima, hoje a relatoria do senador Anastasia de Minas Gerais, ela toca, ela aprimora o modelo, no meu sentir, em relação em relação à composição dos tribunais de contas, dando um calibre mais técnico, blindando os tribunais de contas de algumas ameaças. Essa PEC também é muito importante, sobretudo, porque ela traz o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, nós precisamos cuidar disso, na questão da composição, é a própria lógica do sistema. O Tribunal de Contas é um braço técnico do controle externo. Ora, o predomínio das indicações, no meu entender, no entender que a Tricom propôs ao senador Cássio Cunha Lima, é que deve ter um predomínio das carreiras mais técnicas, sem prejuízo, da participação saudável e essencial do poder legislativo. Ao mesmo tempo, e isso não quer dizer com a ética, não tem a ver com a crise ética, porque desonestidade vem de quem veio para o concurso e de quem veio da política, por exemplo, da gestão. Não é essa a questão, é a natureza do controle externo. O poder legislativo já tem os seus instrumentos via CPI, via controle do orçamento, via aprovação das leis, via sustação de atos normativos. Veja agora, o Congresso Nacional, o Senado sustando atos normativos do presidente da República, tem poder muito grande. O papel nosso é ser mais técnico, e nós fazemos um trabalho técnico. Então, na composição, é esse o propósito. Na questão do Conselho Nacional, aí tem a ver com a questão mais ética, mais disciplinar. É preciso ter uma instância que possa punir. Os casos são raros, mas são emblemáticos de indisciplina, de falta de ética. Então, o Conselho Nacional mais equilistante, mais longe das questões locais, é difícil, por exemplo, num certo tribunal de contas, o Conselho fazer uma punição em relação a um membro, colega do dia a dia, parceiro de caminhada, muito difícil. Então, o Conselho Nacional é fundamental. Uma lei processual nacional de contas, para dar segurança jurídica, respeitando as individualidades e particularidades, são normas gerais. uma Câmara de uniformização de jurisprudência, para uniformizar a questão de interpretação de responsabilidade fiscal, da lei de licitações, temas federativos e temas nacionais. Então, é uma PEC que toca nos pontos nevralgicos, claro, não é perfeita. Cada um de nós aqui, a Rigor, tem uma proposta de controle externo, ela tem uma mediana boa, ela toca nos pontos fundamentais, ela é sistêmica, porque ela atinge do TCU ao TCM, não faz darwinismo em termos de alcance. É claro que pode ser aprimorada, tem pontos que a gente já sabia que iam ser mais criticáveis. Tem também a PEC 329, que está tramitando, também é uma velocidade até maior. Eu acho que tem um ponto lá que a gente pode trazer para a PEC 22, que é o papel do Ministério Público de Contas, a autonomia, tem que ser discutido isso com profundidade. E também há uma PEC 40, que trata de dar o reforço do papel da auditoria, que eu acho que ela está muito detalhada da forma como está, ela possa ser trazida para a PEC 22 para prever uma lei que estruture essa carreira de auditoria nos tribunais de contas. Então, eu acho que a gente está na hora de a gente sentar, cada segmento dos tribunais de contas já tem uma proposta, está colocada no tabuleiro do Poder Legislativo, que é soberano para decidir sobre isso, se vai ter a reforma ou se, no montante que ela vai ter, no volume que ela será, juntar, procurar consenso para a gente ir com o discurso afinado para convencer a sociedade e o Parlamento. Essa reforma, ela não é fácil, como toda reforma constitucional, que exige um coro qualificado, que exige consenso, ela não vai ser fácil. Tem uma coisa chamada, dentro do cenário de riscos dessa reforma, porque não pode ser uma reforma para pior, e esse risco existe, na hora que os tribunais de contas, mesmo nos estados, municípios, enviam uma lei para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal hoje, tem que pensar duas vezes, porque há uma chance de mitigação, de competência, e tem que buscar isso no judiciário, uma luta grande. Então, tem que ser com muita ponderação, saber a oportunidade, saber o momento, saber como convencer, falar as palavras. Você está propondo uma reforma que, em essência, e no aspecto dela, ela tira poder político. Não é fácil perder poder político de alguma forma, por exemplo, na questão das indicações. Então, tem que ser colocado isso com muita clareza, transparência e verdade do propósito daquilo. Então, tem que saber fazer a reforma. Escrevi um artigo um dia desse que o título era esse, tem que saber reformar, tem que ter cautela, tem que ter equilíbrio, não pode ter extremismos, nem desconstrução de sistema. O que se vê muito também é em nome de uma reforma, desconstrói, nada presta, que não é verdade. Não está sendo justo quem faz isso. É um estratagema que eu não comungo com essa. Tem que mostrar os valores, mostrar a qualidade. A gente pode evoluir no atual sistema ainda muito, que é o pássaro na mão, e vamos tentar um voo mais alto, que é de suprir algumas lacunas que tem no modelo. O paradoxo da efetividade é esse. Os tribunais de contas estão no melhor momento, regra geral, com pequenos passos atrás, que faz parte da dialética dos processos de crescimento institucional. É o melhor momento, mas, ao mesmo tempo, a reação a esse melhor momento é grande. Esse avanço nosso agrada, em parte, à sociedade, que gosta do controle, é evidente isso, gosta do controle, gosta que os tribunais responsabilizem, alertem, cumpram o seu papel com efetividade, mas isso gera uma reação na gestão, gera uma reação no mundo da política, que é quem vai reformar. Então, ao ponto que a gente avança a cada dia, você tem uma reação. alguns se queixam, os tribunais de contas já estão com poder demais, já tem Ministério Público, já tem controle interno, os tribunais estão bem rigorosos, isso é o que acha a gestão. A sociedade, uma parte dela, acha que a gente é de menos, que a gente está de menos, e o gestor acha que a gente está de mais. E onde é que reflete essa percepção do gestor? Reflete na política, no parlamento. Daí, essa sabedoria que tem que ter com esse debate, com esse discurso, para tentar convencer o parlamento, porque a cada dia que a gente avança mais um pouco, gera uma reação contrária. Contrária daqueles que são contra por causa dos nossos problemas, verdadeiros, mas o contrário, são contra, outros são contra por causa das nossas virtudes. É esse discernimento que tem que ter na hora de fazer esse debate. Para isso, comunicar bem é fundamental. Saber se comunicar, essa comunicação interna feita dentro do sistema, as associações, conversando, os segmentos, os servidores, os membros, o Ministério Público de Contas que atua também no controle externo, essa discussão tem que ser aberta, transparente, respeitosa, respeitosa. E pode falar generalizando condutas, sem respeitar os avanços e o papel de cada um. É diferente o papel do auditor que vai em campo, é diferente o papel do membro, é diferente o papel do colegiado. É preciso mais empatia para saber o papel de cada um e respeitar. Então, comunicar é fundamental. Primeiro, convencer o próprio sistema da necessidade de uma reforma. Não é fácil, cada um tem a sua. E há aqueles que legitimamente acham que não, que é melhor ainda investir mais no atual modelo e esgotá-lo a pensar um voo mais alto. Comunicar com a sociedade. clarear o nosso papel. Há muita confusão do papel do Tribunal de Contas. O nome tribunal confunde. A gente não prender gestores, muitos esperam isso, não sabem o nosso papel. A dificuldade de explicar que a gente não é legislativo, embora todo dia a gente ouça isso. Explicar que o fiscal tem independência do colegiado, que o conselheiro, que o ministro desse seu, não manda no auditor, nem ele. Também, a gente está vinculado à decisão dele. É uma tensão natural se a gente tem dificuldade para compreender isso, quanto mais a sociedade que não entende muito esses papéis. Se você se depara com um voto de um conselho contra um relatório de auditoria, mesmo aquele voto, a decisão final estando correta do ponto de vista absoluto da verdade, a sociedade vai entender mais que o relatório técnico estaria mais próximo da verdade real. A gente tem que lidar com isso, explicar o papel de cada um é fundamental. Então, essa comunicação interna com a sociedade para que ela nos apoie no nosso papel e não espere da gente uma coisa que a gente não é capaz. Por exemplo, no combate à corrupção. A gente é um parceiro do combate à corrupção. O combate em rede, a gente pode colaborar com as auditorias, mas a gente não afere dolo, a gente não intercepta o telefone, a gente não prende ninguém, é uma colaboração de controles. Nós temos o nosso anzol que pode ser construído junto com a rede e formar uma proteção, mas cada um tem o seu papel. Nessa demanda social que há hoje, por sangue, é difícil a gente satisfazer plenamente. E não nos devemos ficar frustrados por isso também, é apenas ter uma paciência e tentar explicar melhor esse nosso papel. E a comunicação com o parlamento, que não é bem apropriado dizer isso, mas seriam os russos, é preciso combinar com os russos. Quem vai fazer a reforma constitucional dos tribunais de contas são os parlamentares. Precisa respeito, precisa saber chegar, precisa fundamentar o propósito, ganhar confiança e ganhar respeitabilidade, sem estratagemas, sem jogo, de forma clara. E conseguir o possível. Ah, se não conseguir daquela PEC avançar tanto, vamos do possível, vamos dar um passo de cada vez. Então, o processo histórico insonal é dialético também. É um processo em si, você, às vezes, avança por onda. é o possível. Então, esse tema da reforma, ele tem que estar posto. Acho que o sistema de tribunais de contas está de parabéns por ter enfrentado isso. Não é fácil, não é fácil a gente que está dentro do sistema, que ingressamos nesse modelo, dizer assim, pode ser aprimorado. Não é fácil. É um gesto, é um gesto, uma comparação, é um gesto de estadista. É um gesto de quem está pensando no futuro, e quer preservar uma instituição que é essencial à república e à democracia. Saio do voo e vamos voltar para a realidade, voltando ao pássaro, já ir caminhando para a parte final da minha apresentação. E eu encaro aqui duas críticas que são muito feitas aos tribunais de contas, tem a ver com o que a Dilberto falou aqui agora há pouco, que é o chamado apagão da caneta do gestor. São críticas de duas naturezas e também o que eu chamei ali, e vou detalhar mais isso, de falta de tinta na caneta dos tribunais de contas. É um paradoxo em si. Você tem um apagão na caneta do gestor gerada por uma tinta forte dos tribunais de contas, vamos dizer assim, mas esse apagão é do gestor, eu vou explicar por quê, e você tem, por outro lado, uma crítica pela falta de tinta da nossa caneta em ocupar alguns espaços e tomar algumas decisões. O apagão da caneta do gestor. O que é que se diz disso? É que há um hipercontrole, um supercontrole no Brasil, e você, quando olha para um gestor, imagine assim, um gestor, um prefeito do estado, um prefeito daqui, do município, do município de Goiás. Se houver um convênio trilateral com recursos federal do estado de Goiás e do município, com um recurso próprio, ele vai ter a incursão nesse convênio, em um convênio, dos seguintes órgãos de controle, TCU, CGU, TCE, CGE, TCM e o seu próprio controle interno, fora os demais controles que existem. Então, de fato, é verdade isso. O que se chama agência de accountability no Brasil, em matéria de ordenamento jurídico, de previsão, de controle, nós temos de uma forma bem satisfatória. E nesse federalismo atípico nosso, tridimensional, aí você tem as autonomias e aí esse anacronismo, de certa forma, do hipercontrole existe, é uma realidade. A gente tem que pensar isso também, isso faz parte das nossas reflexões. esse hipercontrole e de alta responsabilização gera a infantilização do gestor no sentido de ter medo, tem medo de assinar, não, aquele gestor que não quer arriscar a reputação, que não quer ser condenado pelo Tribunal de Contas, não quer sofrer uma ação de improbidade, ele deixa de contratar, ele deixa de planejar, de tomar ações, eu quero ter minha conta regular, eu não quero ter ação de improbidade, veja aí como são expostos os gestores que são submetidos a isso. Então, ele não faz, então ele não tira a política pública do papel, ele prefere ser acusado de omissão por não ter feito do que ter feito e ser, de alguma forma, responsabilizado, já que o risco de ser responsabilizado é grande. Essa é uma leitura, esse é um aspecto importante que, no meu entender, não é totalmente verdade, a gente tem uma parcela de verdade, mas que merece a reflexão também do controle. Esse hipercontrole, de alguma forma, sem falar, no conjunto, legislativo, lei de responsabilidade fiscal, constituição federal analítica, grande, boa, mas muito grande, lei 8666, normas nacionais, normas estaduais, normas federais, linha de corrupção, lei de improbidade, lei de crimes fiscais, se poar o legislativo digno de uma babel, de uma coisa, e fora a forma de redação das leis. A LRF é uma lei maravilhosa, republicana, mas quando você, quando a gente se deparou com aquela linguagem naquele primeiro momento, o que é isso? Como é que no município do Paritama, lá em Pernambuco, o gestor vai entender essa linguagem? Então, o gestor sofre desse super controle e dessa, de alguma forma, gama de legislação que todas influenciando cada ato da gestão, cada portaria, cada ato, cada projeto está lá, tem que olhar esses controles tudinho e mais esse conjunto de leis que não pode descumprir. Então, é uma tarefa difícil. Houve uma reação, um movimento paulatino, na minha leitura, a esse chamado apagão da caneta. E, quando a gente vê os artigos sobre apagão da caneta, normalmente são pejorativos, eles não são construtivos, eles atacam o controle, acham que está demais, é isso que eu discordo. Ele não sabe construir, também, essa relação dialógica. Tem coisas bacanas aqui, tem coisas que eu não concordo. Não precisa ser binário para lançar a sua ideia. Você pode falar, isso aqui eu concordo, isso eu não concordo, não faz mal a ninguém. Isso não é não ter posição. Ter posição é saber o que é certo em cada situação, em cada contexto. Então, a lei de introdução ao direito brasileiro, ela veio, ela tem muita coisa boa, a questão do consequencialismo. Cada ato nosso de controle tem que pensar na consequência, analisar o perículo e mora em verso. Às vezes está cheio de fumaça de bom direito, indício de irregularidade, mas a cautelar não cabe, porque vai tirar o remédio do cidadão. Então, vamos fazer uma auditoria normal, punindo o mérito, mas sem solução de continuidade naquela política pública. Então, a lei traz a questão da contextualização dos cenários. O controle precisa ter empatia com o gestor, tem que se colocar no lugar. Às vezes tem atos que não podem ser plenamente irregulares, mas era de acordo com aquele contexto, era razoável a posição do gestor. E você tem a segurança jurídica. Então, essa lei veio em boa hora, deu um freio de arrumação. Muitos de nós já fazíamos isso, porque é um princípio geral, isso já estava implícito no ordenamento jurídico, mas, de alguma forma, veio e clareou. E foi bom. Cada vez que eu ia agora emitir uma cautelar no TCE de Pernambuco, eu pensava duas vezes. Será que essa cautelar... Então, cautela com as cautelares, cautelar é o maior instrumento que a gente tem. A maior força nossa de prevenção, de não fazer as autópsias, fazer biópsia, são as cautelares. Mas essa biópsia precisa ser feita por vidro laparoscopia, para intervir o menos possível na gestão, que a regra geral é a continuidade da política pública. Então, a lei veio como uma reação, tinha os exageros, foram cortados através de uns vetos. Só que agora, nesse decreto recente, dessa semana, salve a juíza, Luísa, quando? Dessa semana, esse decreto 9830, eu tinha até dúvida se o presidente poderia regulamentar esse decreto de amplitude nacional, e valer para todos, deve poder, senão não teria feito, eu acho, mas é uma questão que está aí, ainda para mim, aberta. Mas esse decreto vem e ele, de alguma forma, ele avança bem, regularmente, volta a falar em erro grosseiro, em dolo, de alguma forma, vai ser um desafio para a gente, primeiro, de analisar esse decreto, e o papel da Tricom muito grande e de cada tribunal de contas, com seus corpos técnicos, para analisar os efeitos desse decreto 9830, na nossa atuação de controlar, em que sentido? Em duas vertentes, o que é que está realmente fora, o que é que é ilegal desse decreto, e o que é que pode ser inconstitucional, por desproporcionalidade, o que é que a gente vai ter que ingressar no judiciário para buscar de volta, porque, de alguma forma, não deixa de ser uma espécie de mordaça, na nossa atuação. Ela é bem-vinda para tirar o excesso, mas não para mordaçar. E outra coisa, o que é que a gente vai ter que se adaptar para aquilo que não foi inconstitucional nem ilegal, a gente se adaptar a esse novo contexto. Por exemplo, quando fala punição por dolo eventual, dolo ou dolo eventual, dolo eventual, você não tem intenção, mas assumir o risco. Então, os alertas, por exemplo, da LRF, do artigo 59, podem ser de grande valor para a gente cada vez mais alertar diante de indícios, porque ninguém alerta diante de coisas já apuradas, aí é processo decisório com determinações e responsabilização. Alerta diante do indício. Alertou para aquilo quando há esse cenário de risco. Alerta, se o gestor faz, mesmo sem dolo, ele assumiu o risco. Então, a gente tem que se reinventar um pouco diante desse novo arcabouço legal do decreto e da própria lei. Então, ela traz uma melhoria da qualidade da nossa decisão, por um lado, ela veio dar esse toque de proporcionalidade, de razoabilidade contra os exageros do controle, que existe, mas ela também pode ter cometido excesso, ser uma espécie de vingança contra essa efetividade maior do controle nos últimos tempos, nos últimos anos. É preciso estar atento para isso. Já falei, o poder cautelar à luz da lei de introdução, é preciso ter um novo olhar, esse nosso papel preventivo, é preciso olhar as realidades, às vezes tem situação que não é o caso de dar a cautelar, é caso de jogar já o mérito mesmo, notificar, se tiver uma execução contratual, cautelar é muito bacana, ela cai bem no ato administrativo, no edital de licitação, é o caso mais exemplar. Mas no contrato já tem que pensar duas vezes, você está sustando, pode sustar uma execução de contrato, tem aquela questão da própria rigidez no caso de contrato, tem que formar o legislativo, embora o Supremo tenha dito que o tribunal pode determinar a anulação no mérito, porque é uma coisa que acaba driblando essa questão da própria Constituição Federal que manda comunicar o legislativo, mas a competência dos tribunais de contas hoje mais efetiva em matéria de evitar prejuízo, evitar dano e salvaguardar a eficiência da política pública são as medidas cautelares. Elas têm um efeito fenomenal e para o gestor também é ótimo, para o gestor de boa fé não tem coisa melhor. Regra geral, não são responsabilizados, porque a gente nunca detecta um ato de má fé, de corrupção, ainda é embrionário, corrige, faz a coisa certa, vai ter a conta regular, acaba sendo pedagógico, preventivo e conformidade ao mesmo tempo. É o exemplo que junta tudo. Ele é pedagógico porque é uma orientação para o gestor, ele aprende com aquilo, os outros vêm e não cometem o mesmo erro e assim vai. Só que tem um detalhe, esse apagão da caneta tem esse lado que a gente tem que auto-refletir sobre isso, mas tem também duas coisas, que é, primeiro, o fato de que, aquilo que eu falei aqui, a gestão em muitos locais, em muitos rincões, ainda é analógica, não tem governança, estão aí os indicadores, o IEGM, é o verso, e o IEGE, que o IRB capitania isso muito bem com os tribunais de contas, mostra, os indicadores são fracos da gestão, aquele tripé de governança no município, por exemplo, que é essencial, área tributária, júri de controle interno e planejamento são muito incipientes e você vai para um controle que está em muitos aspectos digital, servidores concursados, com bom plano de cargos, o que normalmente não acontece no executivo, e vai lá com todo afim que toda cobrança, e está lá uma situação, tem esse caso que é de boa fé, mas tem o caso também do apagão da caneta, de quem era acostumado com o modus operandi errado, de propósito, os casos de corrupção, os casos em que os tribunais atuavam e detectavam uma corrupção, mesmo sem dizer que era corrupção, mas aquilo era, e de alguma forma esse negócio, esse mecanismo como era feito no passado, com superfaturamento, com financiamento de campanha, foi, o risco dele aumentou, daí a raiva do controle, daí o apagão, porque só sabe fazer com aquele modus operandi, que era o modus operandi errado, e o controle foi evoluindo, daí essa crítica, então essa crítica precisa ser separada, ver quem é quem, quem é que está criticando, não é? Eu me lembro que uma matéria, um dos maiores riscos nossos no poder legislativo hoje, é a lei de licitações, é o poder geral de cautela, há um lobby muito forte de empresas, sobretudo, sobretudo nessa época pré-lava-jato, depois isso diminuiu, porque passaram a responder por outras coisas, mas as grandes construtoras, algumas delas, tinham um lobby explícito, foi matéria no Globo de 2013, uma reunião em Brasília para apresentarem uma PEC para mitigar o papel dos tribunais de contas, que os tribunais de contas atuando, estavam mitigando, apagando a caneta do gestor, que não tirava do papel a política pública diante desse controle. Saiu agora um relatório do TCU, mostrando obras inacabadas, como a participação dos tribunais de contas, da Tricondo, do IRB, do Colégio, que mostra apenas 3% das obras paradas dizem a respeito à atuação de tribunais de contas. Então, não somos nós que não estamos deixando que as obras sigam. Então, tem esse outro lado, tem esse lado positivo, que merece a nossa reflexão, desse hipercontrole. Será que a gente, em algum momento, não exagera mesmo aqui na tinta? Será que não teríamos que ter mais proporcionalidade? Por exemplo, muda uma interpretação, eu me lembro no passado, a gente mudava a interpretação de LRF, não tinha efeito modulador nenhum, era agora. Agora tem que ter mais calma com as coisas, proporcionalidade, ver contexto, tem a situação do gestor, tem que ter empatia, não pode ter a presunção de que é tudo, que estão todos de má fé, a presunção é de boa fé, então tem que ter empatia. Se tiver o erro mesmo, vai aparecer em algum momento. Então, tem esse lado aí. Por outro lado, a falta de tinta na caneta dos tribunais de contas. E aí, eu chamo a atenção para essa questão da renúncia de receita, competência nossa, quicando lá no artigo 70 para a gente, a Tricom tem uma resolução só sobre isso, o marco de medição, alguns tribunais têm boas práticas nessa área, mas, no geral, a gente não fiscaliza essa perda de receita, que são as renúncias de receita, os incentivos fiscais, os subsídios, esse é um papel importante no orçamento da crise fiscal. Essa crise fiscal que a gente está agora tem a crise de vários aspectos, mas uma delas é pela não arrecadação. Incentivo fiscal é bacana, todo o país tem, mas ele tem que ser motivado o impacto fiscal, o impacto econômico e social para valer a pena. Esse custo-benefício tem que ser positivo do incentivo fiscal. Então, o que existe no Brasil hoje, eu estava almoçando hoje com o professor Marcos Abraão e com o professor Conte, a gente falava que existe o demonstrativo da LOA, previsto pela Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 6º, eu acho, que fala que todo orçamento tem que estar lá receita e despesa, mas ele tem que estar aqui apartado no demonstrativo mostrando o que está se perdendo com os incentivos fiscais. Então, a receita é 100 e aqui embaixo tem que ter o demonstrativo que diga estamos perdendo 50. A gente poderia estar arrecadando porque estamos concedendo benefícios para atrair empresas e garantir investimento. Traz a empresa, concede a isenção, isso tem um cálculo, impacto de investimento, de emprego, de renda, pode ser positivo, no final pode até arrecadar mais, mas não é isso que a gente vem vendo. E os tribunais de contas têm um papel, têm um desafio grande que é abrir essa caixa preta das renúncias fiscais. um dos mal-estar que a gente sente com a reforma da Previdência, que é necessária e a gente apoia em regra geral, é um pouco isso. É ver que, em alguns aspectos, parte da crise se deve a incentivos, a renúncias que foram feitas com receitas previdenciárias e não se olha para... e não se traz uma reflexão crítica sobre isso. Então, causa um mal-estar. Mas, como a gente sabe que essa questão é difícil de enfrentar, a reforma da Previdência é necessária mesmo, claro, e é preciso que o controle esteja em sintonia, claro, com algumas preocupações, com algumas ressalvas. Mas a renúncia de receita é fundamental. Então, essa caneta nossa está com pouca tinta, ela está falhando, é preciso azeitar, injetar, para a gente poder cumprir esse nosso papel e diminuir esse ato entre o previsto e o desejado. Onde estavam os tribunais de contas na crise fiscal? Está em aspas porque foi a Dilberto que disse, viu? Não, essa é a frase que a gente ouviu e a Dilberto falou aqui muito bem, para o Sr. Raul também, onde estavam os tribunais de contas na crise fiscal. Aqui me permitam uma pequena pausa para refletir sobre essa questão. Claro que os tribunais de contas são sobranceiros na interpretação e são autônomos, não há hierarquia em tribunais de contas, cada qual tem a sua realidade, só quem sabe quando o carro está apertando é quem usa o sapato. Tem tribunais que foram vistos no artigo que a Dilberto escreveu recentemente no Conju. Teve tribunais que ingressaram no Ministério Público com a LRF em 2000, uma situação boa, e puderam tocar o barco sem nenhuma pressão interna de corte, até porque os quadros já são enxutos. Teve tribunal, não, que pegou numa situação que dificultou o próprio controle. O Ministério Público, em Pernambuco, por exemplo, a maior pressão que a gente teve para flexibilizar a interpretação, que a gente não fez, regra geral, mas é uma sorte, não tem que ser autoelogiando, é um contexto, uma circunstância sobre isso, mas a maior pressão foi do Ministério Público, que estava aqui, o Judiciário com 6%, e o Ministério Público com 2%, tendo que ter uma estrutura muito parecida com a do Judiciário, menor, claro, mas parecida. Então, de fato, os tribunais viveram esse dilema, fora a pressão da gestão, situações e realidades, muitos de nós fomos gestores, sabemos a realidade, então, é razoável, não vai nenhuma crítica do ponto de vista a esses tribunais, fora que as interpretações não são teratológicas, são interpretações que estão na moldura da razoabilidade, direito não tem a verdade, não é cartesiano. Agora, pelo princípio geral da LRF, uma norma de caráter restritivo, uma norma cheia de limites de restrições, a boa hermenêutica, no meu entender, mandaria que a gente fosse mais ortodoxo na interpretação da LRF, a margem de interpretação numa análise de contas, de despesas com o pessoal, aquela questão do imposto de renda, do inativo, de tirar os convênios municipais, nossa margem é muito pequena, é tarefa do legislativo isso, o tribunal pode contribuir com essa mudança legislativa da LRF para aprimorar, como? Julgando as contas irregulares, uma interpretação mais ortodoxa. Quando você julga irregular, vai ter um monte de contas irregular, porque não cumpriu a LRF. É um indicador que alguma coisa está errada. Ou a gestão não está bem, que a Dilberto lembrou bem, municípios vizinhos cumprem, cumprem, mas aí tem questões históricas, circunstâncias, uma série de coisas. Então, se você flexibiliza e diz que está regular, que cumpriu a LRF, mesmo que no fundo a gente saiba que não cumpriu, que está mal a situação, você gera uma situação fictícia, que você compreende aquela realidade, algumas positivas, no sentido de boa fé, outras não, porque o gestor só fez o equilíbrio da LRF pela receita. O equilíbrio da LRF nos primeiros 10 anos foi feito pela receita. Teve uns PDVs no início, mas não houve racionalização de gasto de pessoal, no geral, nos municípios brasileiros. Há um empreguismo, realmente. Há municípios que são enxutos, mas outros prefeitos não têm coragem de cumprir, de fazer aquele corte nos dois quadrimestres, aí vai para o tribunal para flexibilizar, e a gente tem também pena daquela situação e acaba flexibilizando. Então, eu tenho uma opinião mais crítica em relação a isso, não é de crítica mais forte, ah, não, vocês brincaram, nada disso. Foram responsáveis, viram a realidade, o contexto, e são soberanos para interpretar. Mas a regra geral da LRF, usando, aliás, os princípios de hermenêutica, o propósito dela, o aspecto teleológico, e de ser uma norma mais restritiva, a interpretação também deveria ser seguindo essa linha mais restritiva. Fora a questão da estratégia. Aí, se não for pela boa hermenêutica, que fosse pela estratégia. A LRF deu uma nova chance aos tribunais de contas. Deu uma nova chance para a gente. Então, até por estratégia, olha aqui, porque daqui, aqui para nós, o artigo 59 da LRF, ele fala para o judiciário, controle interno, legislativo, ministério público, todos devendo mais do que a gente. Digo com certeza. São poucas ações de improbidade, penal, decorrente de descobrimento da LRF, pouquíssimas. Pernambuco, o tribunal tem um processo chamado gestão fiscal, que é analisar se voltou ao limite nos dois quadrimestres. Então, aplica multas vultosas com base no artigo 5º da Lei de Crimes Fiscais, a infração administrativa. Simplesmente não tem uma ação por parte do Ministério Público e é crime. Está lá capitulado o no mínimo improbidade administrativa. Então, todo mundo está, deixou a desejar, claro que a maior culpa é da crise fiscal, é do gestor mesmo, é da economia, uma série de questões, menos do controle, mas nós temos a nossa parcela, sim, e temos que reconhecer. Agora, quando fazem essa crítica, de maneira debochada, desrespeitosa, como o GENI, uma espécie de tribunal de contas sendo GENI, que merece todas as críticas, são sete estados que estão em uma situação mais fácil. Se fosse verdadeiro que os tribunais naqueles estados não tivessem agido, o que nem sempre é correto, o contrário seria verdadeiro. Nos vinte e tantos restantes, certamente o tribunal tem parcela de positivo, de elogio, por não estar em uma situação como aqueles. Esse associo não é feito, é feito só para dizer onde estavam os tribunais de contas. Então, no Brasil, hoje a gente tem que estar toda hora fazendo esse juízo de valor, separando, porque tudo vai numa manada para um lado, ou nada presta, ou tudo é bom, não tem uma análise qualitativa de cada ponto. Então, em relação a essa falta de tinta, eu separei, claro que tem outras, claro, mas eu separei essas duas que eu acho que a gente pode, e aí nós temos uma chance agora, em relação a renúncia, já está caminhando, muitos tribunais estão já ocupando esse papel, e para fechar mesmo aqui, vou usar mais cinco minutinhos, mais três minutinhos só para fechar, sobre o guardião da LRF, nós temos agora uma nova oportunidade, uma nova oportunidade. Muitos tribunais que fizeram uma interpretação mais flexível acabaram até evoluindo, com modulação, viram, pensaram melhor, não, isso aqui realmente a crítica é muito forte, e a gente ali, vamos evoluir, porque nada também é verdade absoluta numa interpretação. Esse plano Monsueto, ele trata da renegociação da dívida que está lá, e trata do reforço da lei de responsabilidade fiscal. É uma nova LRF em algumas questões estratégicas. E ela toca na despesa com o pessoal, corrigindo, tentando deixar mais claro que inativo e imposto de renda não pode ser descontado. Mas também não foi ao exagero de falar o conselho de folha de pagamento, ela fala remuneração bruta, o que foi uma evolução que eu acho correta em relação ao projeto de Joaquim Levy, do próprio Monsueto, lá atrás, há dois anos, quando falava tudo entrava em despesa com o pessoal, até diária, sem mudar o limite, mantinha o cartesianismo do limite, os percentuais da RICL. Essa lei, ela está razoável, ela está equilibrada, ela corrige essa margem de interpretação, ela toca no artigo 42, isso que o professor Raul Veloso falou aqui, os fornecedores, restos a pagar, gravíssimo, tem estado que está equilibrado do ponto de vista de pessoal, de dívida, mas não está nessa outra dívida, que é essa de curto prazo, a dívida flutuante dos fornecedores. ela toca no 42, deixa de ser no último ano de mandato e passa a ser anual, a cada exercício. Ela não protege mais o equilíbrio apenas do mandato, o equilíbrio é por exercício financeiro, tem toda uma razão de ser. Quer contratar obrigação ali durante o exercício, você vai fazer mostrando a fonte de recursos, e não pode ser a fonte geral, usar recursos da Previdência para bancar contratos que não pode usar aquele recurso, tem que ser a fonte específica, não vinculada, esse é um debate grande que houve lá em Pernambuco, nos tribunais de contas como um todo. Então, reforça isso. Agora, traz um artigo, traz uma nova redação para esse artigo 59, esse artigo 59 é exatamente o artigo que fala que cabe ao controle externo, poder legislativo, tribunais de contas, controle interno, Ministério Público, fiscalizar a LRF. Redundante, não é? Foi apenas um reforço, vamos deixar aqui claro, se era uma lei que trata de conduta de gestão de orçamento financeiro, claro que a gente teria competência, é redundante, mas está lá, deixou claro essa nossa responsabilidade, que eu chamo de, brincando com o nome da lei, é a responsabilidade do fiscal, a nossa responsabilidade está ali, visível. Ela traz um artigo, a nova redação do artigo 59, que diz o seguinte, o que está por trás dessa nova redação, a flexibilização que foi feita na interpretação, sobretudo, da despesa com o pessoal. Diz que os tribunais de contas fiscalizarão a lei sujeitos a interpretações técnicas do Conselho de Gestão Fiscal. Sujeito às interpretações técnicas do Conselho de Gestão Fiscal. Ou seja, está colocando para o Conselho de Gestão Fiscal essa entidade que vai ser criada ainda, o projeto está tramitando para ser criado 20 anos depois, mas vai ser criado o CGF. É uma composição federativa, interessante, tem dois membros de tribunais de contas, um do TCU e um dos TCRs em Rodízio. Tem da gestão, da fazenda, mas a gente é minoritário lá. Os tribunais de contas são minoritários. Ora, ao mesmo tempo você tem um parágrafo segundo do artigo 59 que diz que é o Tribunal de Contas que vai verificar o cálculo da despesa com o pessoal. Opa, uma aparente antinomia. Na interpretação nós vamos ficar de acordo com a CGF em matéria de pessoal, a inativo conta, essa coisa não conta, isso conta, ele vai ter uma portaria como a STN tem hoje. Era como se hoje a gente fosse obrigado a seguir as portarias da STN que a gente segue em regra geral, 99%, mas vai ter um ponto lá que talvez o Tribunal de Contas discorde. vamos pensar uma situação inversa, que o CGF por pressão da gestão consiga flexibilizar e os tribunais tem uma posição mais dura. Então a gente com base numa interpretação de um órgão administrativo sem função julgadora de competência de controle, com uma interpretação que é respeitável, que merece o respeito, aí não, a gente entende que é diferente, que contraria a LRF, que contraria a Constituição, mas como a gente está vinculado a essa portaria e não vai poder interpretar nas contas, o julgamento das contas. Então alertei o presidente da Tricom, o Fábio, para a gente tentar uma emenda que possa também de alguma forma dar força ao Conselho de Gestão Fiscal, é importante, talvez um coro qualificado para que os tribunais de contas possam derrubar uma interpretação, uma coisa parecida com isso, ou de tentar convencê-los de que os tribunais de contas realmente não podem se submeter a isso. Eu achei, no primeiro momento, porque eu visto muita camisa e às vezes tenho que dar o desconto, mas eu achei uma certa humilhação, de alguma forma, é como assim, vocês flexibilizaram e agora não vão poder mais dizer isso. E eu não acho que isso está à altura do que seja o controle externo. Eu acho que é bom pensar, claro que esse problema até ia ser menor que a tendência nossa de fato, com esse ajuste que a lei fez agora, é realmente seguir, isso vai seguir automaticamente, mas quando diz aquilo que os tribunais que analisam as contas vão estar vinculados à interpretação em matéria de despesa com o pessoal que tem a ver com a lei e o tribunal fiscaliza a legalidade dos atos de gestão, não vai poder ter ingerência sobre aquilo de nenhuma forma, eu acho que isso aí diminuiu. É o único ponto desse projeto que eu acho que merece uma ressalva. Falei demais, como sempre, quando eu vi meia hora fiquei preocupadíssimo, eu sempre falo muito, eu finalizo e não poderia deixar de ser, sem precisar dizer frase, sem precisar dizer nada. O desafio do Brasil hoje, o desafio dos tribunais de contas, o nosso, a gente tem que se inspirar, inspirar em coisas positivas, em pessoas como Cora Coralina, que tem toda uma história que todos vocês aqui conhecem, de resiliência, de sabedoria, de paciência, esperar o momento certo. aos 76 anos, escreveu o primeiro livro, era um sonho antigo, mas não podia antes, estava ocupada com outras coisas, com doces, e imaginando as poesias e as prosas, mas é uma figura que lembra a resiliência. E o nosso IP amarelo, que foi a simbologia, Joaquim, do nosso congresso, dos tribunais de contas, que me marcou profundamente do ponto de vista sentimental e de sistema, foi a minha despedida da Tricom, que ele floresce na diversidade. É isso que a gente tem que fazer agora, os tribunais de contas, o Brasil, nós superamos o desafio da democracia, na década de 80, com a Constituição Federal, nós superamos a responsabilidade fiscal, sim, teve um grande freio de arrumação, a perspectiva é outra, embora a gente esteja numa crise, é difícil falar de otimismo na crise, mas fazendo um distanciamento, a gente enfrentou isso e estamos debatendo aprimoramentos nessa própria lei. Tivemos algum avanço na inclusão social, com o crescimento econômico, agora temos o desafio ético do aprimoramento institucional, mas é imbuído dessa inspiração de quem sabe florescer na diversidade, que eu me despeço e agradeço a todos vocês por mais essa oportunidade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto